E aí, Pimp, bora parar de comer pinguinos. Mano, tem, tem eu, tem o João, tem o Minerva, tem o Chile, o Caos joga suave. Tirando o Cebeloiro tem quem, né, Diogo? Tem o Caos. O Caos é o Cebeloiro. Cebeloiro pro qual time? Já foi, já foi Cebeloiro. Ah, porra, aí se for falar quem já foi, porra. Tem o Jovironi, tem eu, tem... Mas aí você tem que falar quem não é Moneroy, véi. Ah, porra, Juqueira de Riven na Jungle. Meu amigo, Yasso, Diogo. Ah, mano, tem vários caras bons aqui. É que agora fugiu os nomes, né? Galatão, já viu o Gratis jogando? É que ele não sobe porque ele não quer. Tem o Mix também. Só que o Mix tomou banho, não tomou mais charge. Biel do mal. Biel do mal. Biel da Dilersin. Caralho, tá muito easy. Só tem um moleque bom, né, Diogo? Caralho, véi, em todos os nomes que a gente falou, não tem um que joga com três bonecos. Nem fudei, no jogo de Kha'Zix, Nidalee, Elize, Dragas, Chaco. Meu, aí, Riven, Nidalee. Não, não, não. Riven, não. Frenetic. Cadê o Frenetic? Sumiu, mano. Põe o vídeo do Frenetic aí, véi, por favor, mano. Como assim o vídeo do Frenetic? Você vai dar muita risada, véi. Deixa eu ver se eu pego aqui. Frenetic? Como assim o vídeo do Frenetic? Frenetic levando ban ao vivo. Dootlers, what the fuck, irmão? Você é da hora, tá aí? Eu fui banido! Ah, foda-se. Two day, boys. O que é isso? A brilhante é você! E aí, seu viadão, boa tarde. Boa tarde, meu oi. Fala no ouvidinho aí do Links. Links? É isso, véio? Eu queria saber como você está nessa tarde maravilhosa Caralho Boas hoje É uma parte que eu queria ser mulher Se eu ser mulher pra aproveitar isso aí Pode aproveitar Quer dizer que estamos aí preparando Para mais uma aula de chaco C de cinza com o senhor Pim Pimenta Se não fidar Já está no lucro Te falar que pelo andar da carruagem Fudeu Tô vendo o VH apertando um R ali E o Pim Pimenta no chão É nada, é outra Depauperar Ah velho, o que é isso aqui, mano? E aí, foi no show lá do próprio Vitário, locutor? Claro, porque daqui pro Rock in Rio De Manaus pro Rock in Rio é um passo Um atrás do outro, né? Por algumas horas Um ônibusinho tá ótimo Alguns dias aí, dando passo Mano, metade da minha timeline no Facebook Foi o nego reclamando disso Tomar no cu, né? Disso o que? De Pabllo Vittar no Rock in Rio Deixa o cara lá, men O cara tá ganhando o dele É, por que, mano? Não, é porque Ah, Rock in Rio é rock Nada disso, cara É muito tempo atrás que o Rock in Rio Roda bem mais coisa do que rock, tá ligado? Ah, a única coisa que eu sei é do League of Legends, mano Rock in Rio tem League of Legends? Uma pergunta, Pim Por que tu guarda os dois smites? Que eu sou... Sei lá, mano Vem, 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 vem LICKS! Não consigo, não consigo Vai ter que conseguir Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Meu amigo, duvido Era um massa que eu não posso fazer Não, tá de boa, tá de boa Não vai fazer nada aí Como as coisas dessas dá certo, né, velho? Ah, tá Mano, queria, tipo, musicar a play nem nada Não vai fazer nada aí Se eu pudesse, meu time tá perdendo Tá fedendo Aí, fodeu Só recua Alô, cara, tinha F, mano Que sequelado Isso é ranked, não Hoje eu tirei o dia pra jogar normal game Com os amigos Aí tá o objetivo, meu amigo Caralho, mano Você olha o minimapa Caralho, difícil ver um jogador de saluquia que vê minimapa Vira no coisa aqui Não, mas esse, ele aí mereceu P2 Ganhamos, hein E aí, Elzinho Você não vai levar, não, antes do oralto, irmão Ih, dá pra quebrar isso aqui, hein Ah, rotação foi boa até, hein, mano Ah, e manja pouco de rotation E aí, aqui tá Falou, meu bom Falou, mal cai Vou ficar no teu veigo aí O mal cai E o bem fica de pé Ai, tchau Aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Tem, tem box Ih, bate na linha aqui, se duvido Caralho, que rotation, hein, mano Aí, Disney, né Mano, olha o que a gente fez, velho Com o mid do cara Felipe Red Tudo bom Legal, você, hein, mano Aí jogou sol, sabe, velho Nem ganhou assist O, isso aqui não Isso aqui eu não tenho smite Eles também não Meu amigo Ah, eu fui tentado a tapa, velho Ah, velho, não acredito Não, você ia morrer nem eu aí, velho Mano, a gente tá perdendo, velho Mata fuck Claro que tá Eu estou bem Caralho, velho Onde pode, 0-3, 0-3 É, o deficiente, né, velho Foda-se Cadê a Camilo? Tenho zonas Eu vou dar B porque eu tenho TP Eu não faço mais nada aí, mano Vou fazer o Baron Tenho 10 segundos ult A melee tá viva Mate ela Coming back Vamos em babies, my friend Aqui é Mecânica Aqui é Chaco Mecânica Maraco Grame Maraco Maraco Mano, eu tô 3 níveis na frente do Maokai Vem, vem, vem Preciso de ajuda Mano, se eu engajar eu ganho Tá, tô no cover Vai, 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 vai Ih, fodeu, tô dando B Perdemos o jogo Volta que a gente briga muito easy Foda-se Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar Quando chegar no meio você brota 10 gold Pera aí, humilde Eu dou E-K, né Eu dou E-K nela antes da luta Bota-Fé Por favor, não vai embora Acontece o head deles Alistair não quis não Ah, morri Morri, morri Ah, velho Ninguém veio contestar o head É o deficiente aí, né Trazendo uma gameplay inédita aí Ela gastou alguma coisa? Gastou a ult e a vida dela Jogo bosta, hein, mano Tem que ser um 3-1, eu acho Tá bom 0-5, 0-5, 0-5, 3-6 Bravo Só os cabos aí Pronto pra guerra Mano, se eles passarem aqui Acaba o jogo Acabou o jogo, vem Oh, merda Cara, que bosta, velho Ele vai me ultar Só vou sair Mano, meu que é no só um Só não querem ganhar, velho Os 3 Que coisa feia, mano Ele tá muito perdido Caralho, 2-1-9 aí é foda Tem 11 no jogo? Ah é, pode crer Não, é 3-1-7 3-1-7 não Oh, 3-1-8 2-1-9 Gat, chutei, velho O que? 2-1-8 Minha luta aqui, ó Vai no meu Ou não Bora, viado Bora, bora Deus tá com nó Finge que recou Finge que recou Eu vou tentar, né Ah, velho Não acredito que deu ruim Mano, ela lutou Nossa, se eu pegasse a Zaya, mano Não, tá suave Dá pra ganhar ainda Ó o TP Ó o TP Ó o TP Que que tá A cara Ah, velho Meu clone fez mais que esse Gragas, velho Vai, Tritoninho Vai, R Nice Se extraindo Eita Nice Nice, nice Chutamos, velho Solitária A gente não faz um Deregê Johnson aqui, não Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo É, eu também acho que não Vai, vamo brigar na base mesmo Foda-se Ó, eu vou parar do lado dela Cê ainda espera mais um pouco Pra quando eu ultar e virar anel Ó, tru da tru aqui tem essa porra desse Caralho, viado Mata esse nabo, velho A tristar não, pode Nossa Meu amigo Ah, velho Caralho É que eu tô na conta Eu não tô na conta de usuário, mano Senão nós ganhávamos E até a passiva dela De carregar a mula Nessa conta aqui Não carrega a mula Tudo Por isso que eu não jogo de Chaco, velho Tem condições, velho Se é pra passar raiva Pelo menos eu aumento minha pool, né, velho Tá certo, mano? Na verdade que eu quero jogar de... De Nidalee, mano Que vai demorar